Diego Rosa domina na ponta direita, ajeitando pro Max, perdão, ajeitou pro Alain, Alain dominou, tira o zagueiro, pode fazer um bonito gol, gol do Vasco! E é de Alain, número 35, deu um corte seco no mil, e aí bateu pro gol, mas resvalou no goleiro e foi pro fundo da rede do Madurena, agradecendo o apoio da torcida, beijando a Cruz de Malta, de volta de conduzão a Alain.